Ó Davi, vê aí como tá aí a live. Ó Davi, ó Davi, ó Davi. Ó Davi. Ó Davi, 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 ó Davi. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eu estou puxando o vídeo, o print no Xbox e o celular. É que eu pensei a mim demais, entendeu? Ô ô ô Rafael, eu sei que está ai você pode responder para a minha casa, O que você está falando aqui? Fazer favor. O que você está falando aqui? 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 Ah, tá, eu tô rolando em mim. Ah, pode mais, ó. Ó, tá, eu tô aqui, eu tô aqui. Vou mostrar agora, eu vou mostrar, a minha vida é a minha casa. Essa não é a minha vida. Eu vou mostrar agora, eu vou mostrar agora, a minha vida é a minha casa. Essa não é a minha vida. Gente, eu tenho uns cinquenta e poucos. É, não sei não. Eu vou mostrar agora. 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 A coisa é rápida. 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 Vamos lá. 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 Aplausos 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 Apenas os personagens aqui não estão aparecendo direito Apenas os personagens estão aparecendo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Vamos lá, não sei lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não sei lá, não sei lá. Vamos lá, vamos 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 lá. 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 A gente vai ficar lá. Amigo Vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. E roxa ainda. É, não dá, vamos voltar tranquilo. Tão de pé. Tão no canto lá de esquerdo. Lá no cantinho. Lá de esquerdo lá. Ah, vamos embora. Aqui é uma casa que me distraia A gente arra-liza dela Pau de lomba Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.